Como é que é pessoal? Flowbeats aqui. Neste vídeo eu vim dar umas dicas ao pessoal que está a começar no mundo da música, porém não sabe por onde começar, qual é a primeira ideia que deve seguir. Então a primeira ideia que eu dou para quem está a começar agora é escutar músicas relacionadas ao gênero que deseja fazer. Mas como assim? Tu tens que escutar, por exemplo, eu quero fazer aqui zomba. Eu tenho que escutar músicas relacionadas ou músicas do mesmo gênero para quem entenda as melodias que são usadas, o tempo, as rimas, a linguagem das próprias músicas, dentre outras coisas lá incluídas. Então eu recomendo muito que tu escutes diversas músicas, não escute apenas uma música para não acabar caindo naquela de estás a copiar alguém, escute músicas de diversos artistas ao ponto de desenvolveres tua própria maneira de cantar, digamos assim. Então deve escutar muitas, mas muitas músicas relacionadas ao gênero que desejas fazer. A segunda dica é procurar um estúdio de qualidade. Quando eu digo estúdio de qualidade, não estou a falar de um estúdio com material, sei lá, imenso, não. Não estou a falar de um estúdio caro, não, não. Estou a falar de um estúdio onde haja qualidade no trabalho e haja produtores de qualidade também que são capazes de te ajudar, de te dar dicas, acertar algumas melodias e outras, acertar a composição. Então isso vai te ajudar bastante, porque há quem pensa que começar num estúdio onde há muito, onde tu pagas muito, tu já tens lá o hit da tua vida. Não, não é assim. procura um estúdio onde tu estejas à vontade. E também não procura um estúdio barato. Ouvir dizer, gravar está, aqui em Moçambique, né? Gravar está 100 metros de caixa e você logo já está lá. Porém, você sabe que não há qualidade, qualidade, não há, não há maturidade no estúdio. Então, não recomendo. Procure um estúdio de qualidade onde existem produtores também que têm qualidade, tem alguma experiência que possam compartilhar contigo. A terceira dica é começar com baixo orçamento. Mas como assim? Tu tens que saber que quando entras no mundo da música há muito gasto, desde a instrumental, a gravação, por vezes até a composição e a supervisão. Então, tens que começar com baixo orçamento. Tente entrar no YouTube, procura uma instrumental. Sabes que não tens muitas condições. Entra no YouTube, procura uma instrumental, baixa a instrumental, vá para o estúdio, grave na instrumental e depois analise se estás bem, se já grava bem ou não. E quando percebes que ainda tens de desenvolver, continue nessa margem, baixa a instrumental, vai gravar, baixa a instrumental, vai gravar. E ao longo do tempo, quando começares a perceber que já estás a ter bons resultados e já estás a começar a amadurecer, podes passar a comprar instrumentais. Passa a comprar instrumentais e grava as tuas músicas. Bom, a quarta dica está diretamente ligada à terceira dica. A dica é escute opinião ou procure opinião de pessoas de fora do teu meio social. Mas porquê? Simples. Porque todo mundo que faz parte do teu meio social vai te elogiar pela tua música. Tu vai gravar. Vão estar ali ao comentário. Oh, que música fofa. Oh, eu gostei dessa música. Que maravilhosa. Não é? Bless. Concorda aí? Concorda? Concorda? Yeah. Então, vocês vão, você vai gravar a tua música. Lá no estúdio todo mundo vai te escovar. Escovar, obviamente. Você vai sair, vai fazer escutar pessoas do teu meio. Vão te escovar. E tu vai perceber que eles estão a te escovar. Quando percebes que todos estão a te elogiar pela tua música. Porém, ninguém está a escutar. Ninguém nem sequer te pede. Peço para você me enviar aquela música. Ou você nunca encontra a pessoa a escutar. Só escuta uma vez. De repente manda um áudio assim. Do lado. Sabe? Gostei daquela música. Como é fofa aí? Te ouve? Você cantou? O que que é essas coisas aí, então? Tem a tendência de procurar opinião de pessoas de fora que não tem muita amizade contigo. Porque esses vão ser sinceros contigo. Dentro da dica quatro, tem uma dica também para agregar a essa. Que é aceitar críticas. Escutar críticas. Tentar procurar aqueles que te dão opiniões. Não apenas aqueles que te elogiam. Sempre tens que tentar ouvir os outros. Porque esses mesmos é que vão te ajudar a desenvolver. Não é, Bless? De novo? É verdade. Exato. Então escutem dicas de outros que não fazem parte do vosso meio social. Vamos a quinta dica. Quinta dica. Na quinta dica. Vocês devem desenvolver. Vocês devem investigar muito sobre música no geral. Não apenas sobre o gênero. Música no geral. A questão de promoção. A questão de plataformas digitais. Televisões. Devem procurar isso tudo pessoalmente. Não procurem. Não fiquem à espera de ninguém para vos ajudar. Procurar informações sobre blogueiros. Tanto no Facebook. No Instagram. No TikTok. Dentre outras plataformas. Procurar saber sobre anúncios nas redes sociais. Procurar saber sobre as describidoras digitais. Saber sobre as plataformas como Spotify. Deiza. iTunes. Entre outros. E uma dica importante. Muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E adivar o sininho das notificações. Para receber mais vídeos como esses. E aproveita. Deixa o teu comentário aí. Sobre. Qual é a tua curiosidade. Para que eu possa produzir mais vídeos relacionados. E vamos a última. E mais importante dica. A que eu acho a dica mais importante de todas. Faça por amor. Simplesmente isso. Faça por amor. Não espere resultados imediatos. E nem comece essa área. Esperando ter dinheiro. Logo na primeira música. Ou sendo convidado para shows e tal. Faça tudo devagar. Passo a passo. Siga o processo. O famoso processo. Deus bless. Então. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Por favor. Compartilhe. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Para que eu possa trazer mais conteúdos. Deixe as suas dúvidas aí em baixo. E... Goodbye.